Olá, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade de história que eu trouxe para você hoje. Quando eu me inscrevi, quando eu passei para o UFRJ, eu me inscrevi no curso Jesus Histórico. Eu nem sabia que existia um Jesus Histórico e muito menos como se estudava isso, como a ciência pode estudar essa figura tão importante, desse cara que simplesmente dividiu o nosso calendário em antes e depois dele. Então, no meu primeiro dia de aula com o professor André Leonardo Evitaresi, ele começou o curso, começou a primeira frase dele na aula dizendo o seguinte, Aqui nós não vamos estudar o Jesus da fé, o Jesus que é Messias, o Jesus que é Salvador, o Jesus dos crentes. Aqui nós vamos estudar o Jesus Histórico, através de fontes e documentos, através da ciência e metodologia científica. Então, vamos ver como que isso acontece, como a gente estuda de forma acadêmica o Jesus Histórico. Primeiro, os estudos sobre Jesus Histórico buscam reconstruir a sociedade e o contexto histórico dessa figura, através de documentos, através das fontes que são, a princípio, as canônicas, ou seja, as que estão na Bíblia, e as extra-canônicas. Além disso, nós usamos e muito a arqueologia, a sociologia e a filosofia para criar métodos para analisar essas fontes. E segundo, os estudos de Jesus Histórico não são novos, eles começaram no século XVIII. E o trabalho mais importante dessa época foi de Hermann Reimarus, que acreditava em Deus e na criação, ou seja, ele não era ateu. E segundo seus estudos publicados no livro, O Objetivo de Jesus e Seus Discípulos, e eu não sei falar esse nome em alemão, foi publicado em 1778, nele, Reimarus propôs uma imagem de Jesus bem distinta daquela escrita nos Evangelhos. Na verdade, ele afirmou que Jesus era um revolucionário judeu. Já no século XX, os estudos sobre Jesus Histórico tiveram uma contribuição muito importante a partir do Jesus Seminar, ou seja, o Seminário de Jesus, que foi a reunião de cerca de 200 especialistas, entre linguistas, historiadores e estudiosos, acerca da figura de Jesus e como? Através da análise dos quatro Evangelhos. A partir dos quatro Evangelhos, eles criaram metodologias para tentar descobrir o que realmente Jesus disse e fez e o que foi interpolado depois nos Evangelhos Canônicos. Para reconstruir o contexto histórico e social de Jesus, na Palestina do século I da nossa era, os especialistas tiveram a preocupação de organizar as fontes em primárias, secundárias e canônicas, além de toda a evidência arqueológica que eles pudessem ter. E as conclusões que eles conseguiram chegar de forma resumida foram as seguintes. Jesus de Nazaré nasceu no reinado de Herodes o Grande. Sua mãe se chamava realmente Maria e ele teve um pai humano. Nasceu em Nazaré e não em Belém. Ele foi um sábio itinerante cuja atuação foi no meio dos marginalizados. Jesus foi preso em Jerusalém, sim, e crucificado pelos romanos. Ele foi executado como perturbador da ordem pública e não pela pretensão de ser o filho de Deus. E a crença na ressurreição se baseia na experiência visionária de Paulo. O retrato que apareceu na reconstrução do Tiso Seminar é de um mestre sábio itinerante, não preocupado em fundar uma nova religião, mas dedicado à pregação e à interpretação de questões relativas à lei e aos problemas cotidianos do povo na época. Certamente ele não era loiro de olhos azuis como mostram as pinturas mais populares. No Brasil, os pesquisadores mais conhecidos que vieram do Tiso Seminar foi o Dominique Crossan. E ele desenvolveu uma metodologia para analisar as fontes documentais e a literatura organizando de forma cronológica e histórica. E além disso, ele conseguiu organizar essas fontes e esses documentos do mais perto de Jesus, que ele considera as fontes primárias, para o mais longe, dividindo em períodos de tempo. Por exemplo, do ano 30 ao ano 60, do 60 a 80, de 80 a 100, 120, de 120 a 150, que são as mais distantes de que Jesus viveu. Crossan considera como fonte primária, ou seja, os textos do ano 30 a 60, entre outros, o Evangelho de Tomé e o documento Q, ou fonte Q, como os mais importantes. Trata-se de dois documentos fundamentais, porque trazem quase que exclusivamente ditos e sentenças ditas por Jesus. Já o pesquisador Burton Mack é conhecido pelo livro O Evangelho Perdido, o livro Q e as Origens Cristãs. Ele afirma que uma leitura atenta da fonte Q nos permite lançar luz sobre aqueles primeiros seguidores de Jesus. Podemos vê-los na estrada, no mercado, em suas casas, por exemplo. Mack ressalta a importância do documento Q, porque, para ele, esse seria, sim, o Evangelho Perdido de Jesus, e não os Evangelhos Canônicos, que são narrativos e trazem muito dos mitos que se tem e que se criaram ao longo desses dois mil anos em torno da figura de Jesus Cristo. Ou seja, os estudos de Jesus histórico, feitos por pesquisadores, muitos deles ateus, pastores e padres, podem ser sintetizados nas palavras do professor, aqui do Rio de Janeiro, Laíra Amaro, que diz que a atual historiografia diz que Jesus aconteceu por causa da ocupação romana, e ele se insere numa lista de judeus que deram a vida, ou cuja vida foi tirada, em defesa dos valores judaicos. Ele não foi o único judeu que se apresentou como Messias. Antes dele e depois dele, outros tiveram. Sua mensagem não era espiritual, mas sim religiosa e política. Para ele, o reino de Deus, que era o centro de sua mensagem, estava sendo afrontada pelo Império Romano. Hoje a gente fica por aqui, mas se liga na próxima curiosidade de história que eu vou trazer para vocês. Tchau!